Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Moras Dengue é bem moço e atempo o danmonorai. Mais bem, láiha plano na preparação ou de rassouro clima nera-se. Se rassouro situação difícil, lhe olhe o número Moras Dengue aumenta e o hospital no centro-sau de Sira. Lhe olhe o espaço. Adocímo paciente fome ou de baixa. Realidade não é, sai tradição ou na batimor-leste. Bem-hira, Moras Dengue se dá o começo. Setúrno Nokia Fatin. Erônio, Liu Hanessan Moras Dengue. Nebe, Dadau Ne, Hamate, ou na Emanain. Sia, afuém do Ministério da Saúde. Uma equipa autorizada Sira Lufo-Lafo. O de ralo atendimento na prevenção. A situação refere. O governo de Rússia e o Ministério da Saúde reconhecem. Caso número Dengue Timor-Leste, as tambas durante fulangirak ikusne. concentra ali o basurto covid-19. Mas o número paciente nhe be, loram baloram aumenta. Fá no governo. Lhe o Rússia e o Ministério da Saúde. A toralo intervenção. Fomegação no química bate. Mas be, estocado vai moro creferê. Lá suficiente. A toralo prevenção. Badengue e a Timor-Leste. Ligação, o caso dengue. Tamba, né, 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 loram irakiliuvar, semar na irakiliuvar. E tem o número caso, né, as deputadas, comecei a dezembro nhe laran. To hospitalmos, la velha ato, tau paciente, ser neto ir kamas neve, ma ca ija. Talvez na un rua, to luat kamai ida. Ho, 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 mudanços, ca zu idane, ma ca. Hetamos orientações, suce, su slensi-ministra, ma iam na irua, diretor executivo hospital. A tobele e turpa resolve a situação. Depois de am na irua resolve, horsei, am ihamutukou, diretor clínico, sirahotuzi hospital. Am iha reka ta, overloot, danne, de ma esteona. I sent saudi siramus, quasi overloot. To laus hospital, ded. Facilidade, hat, iha dili, nebema, ke ita prepara, heras condições, balu, iha kama sanore sin rua, balu, iha kama hat, nemos overloot, hotu, i am imos buka, kama, tautan, iha kori dos, han e sandeit. Entao, ho, comeza, hu, su, va, dizi, hu, su, va, diretor executivo hospital, diang, agorra, ita bele bokan, onan, bele usa, on a facilidade veracruz, ne, ato bele ajuda, on a overloot, entao, ho, se, kama, iha discusa, un tur, hamoto, organiza, iha lo, krai, ita funciona, i tani, a facilidade veracruz, alternativo, iha overloot, i hospital, iha senso de sira, li liu, iha dengi, no mos, li liu, balabari, tambane, ma, atate, tete, dite internamento, i veracruz, ami, provisoriamente, iha tempo, i da ne, atende, ma, liu, ba, pediatriani, navari, anta, mané, pacientiné, navari, sira, bele, referi, uzi, centro, soudi, sire, iha delilar, nomos, uzi, hospital, konto, consideri, anacazo, dihan, ladun, todam, si, referi, fali mai, ija, equipa, iha, integrado, equipa, saudi, munici, di, equipa, veracruz, equipa, Рu, ania, ho, equipa, O hospital, o internamento anterior, o hospital, o apoio máximo, o amniopediatria, o doutor, o apoio para o caso, o isolamento. O hospital, o hospital, o isolamento, o isolamento, o isolamento. O hospital, o hospital, o hospital, o hospital. de Rússia e Veracruz, lá. A gente atende o dia, depois, a gente trata a Veracruz, a gente se refere a não fazer o hospital, mas o hospital é mais, e a gente não faz atenção para o internamento em Veracruz. Tietados, estatísticas, serviços de saúde em município de Leitura, a rua, já fulano zaneiro, já fulano dezembro, a rua, já fulano dezembro, a rua, já fulano dezembro, a gente vai matar também o caso de dengue. A barriga não vai matar, mas o posto lima pertence ao município dele. A intervenção da Cruz Hermelian é que a gente tem que fazer com o Nouraí. Em novembro, nós temos voluntários para fazer o município. Nós temos uma informação sobre os panfletos para a comunidade de Sira. Atenção para o ensino que a gente tem que fazer com os seus filhos. Por exemplo, se tem que fazer com o lixo, o lixo, a roupa, a roupa. Nós temos que fazer com a oportunidade para o Sousuk. O Moris vai e o Tolum vai. Assim que quando o B roubam, o Nouraí vai fazer com o Nouraí. O Sousuk tem que fazer com o Nouraí para fazer com o Nouraí. Mas quando o Nouraí vai fazer com o acontecimento, o Nouraí vai fazer com o Nouraí. Então, se você for com o Nouraí, durante o ano, o Nouraí vai fazer com o Nouraí. O Nouraí vai fazer com o Nouraí. O Nouraí vai fazer com o Nouraí. A participação da Cruz Hermelian é que suporta o Ministério da Saúde. O Nouraí vai fazer com o município dele. Agora, a ajuda é fogo. Fogo, rega, bomba, susuk. E vai fazer com o Nouraí. Assim que vai fazer com o Nouraí, tem que fazer com o Nouraí. Então, instrução, a equipe voluntária, enquanto queira, a Caneta Cruz Hermelian de Andruí. Quando a família tem que fazer com o Nouraí, tem que fazer com o Nouraí. Quando a família tem que fazer com o Nouraí. Aí não tem que fazer com o Nouraí. E se você for para o Nouraí, não tem que fazer com o Nouraí. O Nouraí, o Nouraí, o Nouraí, tem que lidar com o Nouraí. O nome do NGNB Saimakas é o espaço do Hospital Nasional Guido Valadares, o Hospital Nasional Guido Valadares. O nome do NGNB Saimakas é o caso moderado no Camão. Há 11 horas, o dirigente decidiu atender. Depois, começa a formar equipa. A equipa tem a rotação do Centro de Saúde de Veracruz, que destaca mais pelo serviço. Apoio para a pediatria. O Centro de Saúde reforça a equipa da rotação. Há casos. A maioria do Centro de Saúde mora. A população mora. Cada vez que a ambulância se torna, se torna, se torna, se torna, se torna, até a madrugada. Agora, a cama se torna, se torna, se torna, muda por sete horas. Mas muda o paciente cirúrgico, renovar o paciente cirúrgico de Formosa 2. Mas, como eu falei, o paciente é rico. Depois, a doença está sempre com a doença. Agora, neste momento, há 23 casos. Há 41 casos. Há 47 casos. Há 47 casos. Há reserva a situação. E a doença responde a situação. A doença, a doença, a doença. A doença, a doença. Se torna, se torna, se torna o hospital, se torna o hospital. E a doença, se torna o hospital. a doença, a doença. a doença, a doença. O hospital de Máil, a doença. Associação, a doença, estabiliza o paciente e torna alta. Dengue é um almoço do centro saúdico Moro. Lerou-se teste RAN e o laboratório Katak. O paciente foi transferido para o Hospital Nacional Guido Vladares. E o resultado teste é tudo positivo. Dengue. Nesse caso, a gente não resiste a morar de dengue. A gente não resiste a morte e a parte do alércio. Conhecido comércio comércio, há seis casos. Agora há seis casos que a gente resiste a morte e a morar de dengue e a parte do alércio. A parte do alércio, a gente não resiste a morte e a morar de dengue. Então, o que acontece é que a gente mora no 30 de agosto, fomento isso. Tudo isso é que a gente mora no bairro PT. E a gente mora em casa, não é que a gente mora em positivo, mora em dengue, então sempre a parte ambiental, a gente mora no bairro PT. A gente mora em casa, não é que a gente mora em contato com a paciente, então a gente vai facilitar a parte ambiental para a gente mora em casa. Quando a gente mora em casa, a gente mora em casa, a gente mora em casa, a gente mora em casa. A gente mora em casa. Serviço Saúde Município de ali, ou Autoridade Municipal de ali, seu serviço a moto pode combater dengue e capital dele. Para ajudar a Autoridade Municipal de ali, atua atenção para alíso, e a cidade dele. Também, dengue moço mais ruso, O município aqui, agora, está enfrentando-se A situação é perigosa que temos de morrer aqui. Tem dados que relatam com esse serviço de saúde do município. Neste momento, estou aqui no dia 5 de janeiro. E tem dados afetados, por volta de 669 casos. E entre casos, em 2021, estão mortos. E tem dados que estão mortos. Fulano de janeiro de 2021. Comparo a rotina de 2021. No início de janeiro de 2021, caso de dengue, zero. Em janeiro de 2022, hoje em dia 6 de janeiro, tem casos de dengue afetados. Tem 70 casos. E esse caso de 70, é meio da maté. Então, o encontro de dengue é o objetivo de alcançar o serviço de saúde. A situação é o objetivo de alcançar o serviço de saúde do município. E o objetivo de alcançar o serviço de saúde do município. É o objetivo de alcançar o serviço de saúde do município. E a resposta é o objetivo de alcançar o serviço de saúde do município. e o Centro de Isolamento de Veracruz, o Comércio Arcalan, e a reativa é a FATIN, e a FATIN oferece a FATIN para a vítimas de dengue e o tratamento. E encontramos a full orientação com a autoridade local, o administrador de postos, o chefe da aldeia, o programa são da f innovador, o chefe da aldeia é delicado. A FATIN é a FATIN, a FATIN, a FATIN, a FATIN, e o EFINED. Nós temos de acogadar com que é a situação, que hoje, a física system é a FATIN. Primeiro, tem três limpas, como todos os dapats do tempo. Mas a reina, é sempre permite limpa straps, para sempre descobrirmos a saúde. E para outros, todos os o cases, Nós estamos vivendo com a família, a família e a família. Nós estamos vivendo com a família de pessoas, e nós estamos vivendo com a família. Segundo, o que é o que a família é a comunidade. A saúde é muito forte. Nós estamos vivendo com a família, A mensagem é a mensagem da saúde. A autoridade local e comunitária é a saúde. A saúde é a mensagem. Cuidado, a limpeza. Proteja a mensagem da saúde. Segundo, a mensagem é a mensagem. 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 Precisa a atenção máxima para morar de dengue, não é perigoso a causa da Covid-19. Então, o governo vai preparar antes o de combater morar de dengue e o Timor-Leste. Aqui para a cobertura, Jemen.